Fácil eu não vou mentir para você. A vida não é fácil. Parir é fácil? Quem ouviu o meu telegram de ontem, eu falei disso. Conquistar um trabalho não é fácil. Parir não é fácil. Amamentar não é fácil. Educar o filho não é fácil. Até nos mantermos em uma boa relação com os nossos maridos, não é fácil. Por quê? Porque são pessoas diferentes. São pessoas diferentes, não é fácil. É paciência, tolerância e resiliência que tem que estar na jogada. Então, por que a nossa saúde, conquistar o nosso peso seria fácil? Por isso que eu digo, tem que ser marruda. A mentora é 100% possível? Agora eu te afirmo, é 100% possível. Eu não vou mentir para você. Se você quer uma live mentirosa, não é essa aqui. Essa é a live como nós temos que ser. Transparentes, éticas, com base na verdade, falando de resultados que já existem, que são consistentes. Já existem, rainha. Eu já tenho esse estudo de mais de 4 mil rainhas. Então, como emagrecer? Com o casamento certo, o profissional certo, com a metodologia certa. E eu estou nesse estágio. Me mantendo magra, mesmo sendo muito ocupada. Super ocupada. Rainha, super. Que é o que eu vou compartilhar com você, essas dicas. Mentora, como você faz? Algumas dizem... Você dorme? Durmo? Eu durmo em média 7 horas e meia toda noite. Que é um... Que eu entendo que... E tem que ser assim... Cada ciclo de sono dura uma hora e meia. Cinco ciclos. Eu preciso de ciclos... Cinco é ótimo, né? Cinco ciclos de sono para ficar super bem. Se por algum motivo eu durmo menos, eu não tenho um dia tão produtivo. Então, dia intenso. Para mim, até Deus descansou no domingo, não é verdade? Quando Ele criou o mundo. Eu, muitas vezes, para me organizar, para eu me manter com saúde, eu uso o domingo. Eu uso o domingo. Eu uso o domingo para quê? Para eu ter uma semana organizada, que é o que eu quero trazer para você. Se não, rainha, fica aquele... Sabe a desculpa? Ah, mentora, não tenho tempo. Não, vamos lá. Olha para mim. O tempo é um só para todas nós ainda. Todas. Absolutamente todas. Você tem que entender que tem a maneira correta de emagrecer. A forma certa. Que o tempo vai depender se você está fazendo a coisa da maneira correta ou está perdendo o seu tempo. E eu entendo. Quanto dinheiro e quanta perda de tempo muitas aqui já podem ter passado e agora eu falo da mentora é mais um. Não é mais um, porque esse é o único. O único programa que tem no mundo para as mulheres pós 40, 50, 60, 70 anos. Eu duvido que alguém coloque aqui para mim, mentora, tem um programa para depois dos 40. Só um magro após os 40. E na semana, que eu já disse para você que é online e que é gratuita, eu vou te mostrar muita coisa e você vai aprender a semana toda. Não é qualquer semana. É a semana com aulas, com depoimentos das rainhas que inspiram, com a comunidade privada para o evento. Para quê? Para eu te chacoalhar, para te mostrar que se você usar o seu tempo como tem que ser usado, da maneira correta, você vai ser magra, se manter magra, ser saudável. E olha só, se livrar da inflamação 24 ou 7, se livrar de dor, se livrar de cansaço, melhorar a sua pele, melhorar seu cabelo, melhorar seu sono, melhorar sua autoestima, usar as roupas que você ama, escolher as roupas e não ser escolhida pelas roupas, está toda cinturada, toda linda, toda maravilhosa. Uau! Coloca aí, mentora, uau! Esse é o seu desejo ardente? Esse é o meu desejo ardente para você. Vamos lá, as dicas da mentora? As minhas dicas pessoais? O que eu faço, mentora? Como você faz se só tem 24 horas? Anota aí, porque você tem que criar um compromisso com você. A dica 1 é justamente a palavra que eu acabei de falar. Rainha, a hashtag dessa dica é a hashtag comprometida. Se você não estiver comprometida, por isso que eu comecei a live, estou trazendo agora para o final essa hashtag. Se você não estiver comprometida com um desejo muito forte de querer, você não vai conseguir. E sabe como você cria tudo isso? Traz para a sua mente o que eu acabei de falar agora, agora, essas últimas palavras. Por que você quer ser magra? Por quê? Tudo na vida o que nos move é o porquê. Por que você quer ser magra? Coloca algo que vem na tua mente agora aí. Por exemplo, poderia ser, quero ser magra para eu ficar leve, eu quero ser magra para eu usar as roupas que eu amo, eu quero ser magra porque vai aumentar a minha autoestima. Qualquer coisa. Tem que ser forte, rainha. Tem que ser das entranhas, tem que ser do coração, tem que ser lá das profundezas. Porque tem que gerar o quê? O comprometimento seu com você mesma. Da mesma forma que eu estou aqui comprometida com você. Só que não adianta eu dar o meu melhor para te ajudar se você não dar o seu melhor para se ajudar. Se você não se comprometer, rainha, você não vai fazer. Me comprometo em, primeiro, criar um desejo forte, ardente, que faça o seu coração fazer tum-tum. Tum-tum. O meu coração faz tum-tum quando eu estou aqui. Senão eu não estaria aqui num domingo à noite com você. Pensa, por que eu quero ser magra? Magra que eu digo, não é magra de magrela, é magra de estar no seu peso de saúde. A hashtag é... E se você agora já fez um apanhado, um pensamento de tudo que eu te falei, só coloca para mim hashtag comprometida. Eu já sei que isso você pegou. E sabe por quê? Eu sou comprometida, rainha. Eu sou comprometida. Eu me defino... Eu quero... Eu sei o meu porquê. Eu quero ser magra. Eu quero ser saudável. Eu quero ter minha autoestima nas alturas. Eu quero usar as roupas que ama. Que eu amo. Eu quero poder usar um shortinho, um biquinho, um bóreo, um top, um disco. Eu quero ser livre para usar qualquer roupa. Eu quero ser livre para chegar no domingo e comer uma comida bandida. Que às vezes eu como. Você sabe. A comida bandida, ela pode estar na nossa vida. Mas quando eu já estou magra, quando você já estiver magra, viajei, ontem estava no aniversário dos meus sobrinhos, tinha comida bandida. Então, eu estava lá. Eu vou me acabar na comida bandida? Não. Mas eu participo e eu interajo. Então, eu criei os meus porquês. Eu me comprometo, rainha, eu me comprometo com tudo que eu faço. É o conceito que eu levo para as minhas alunas. Do comprometimento. Comprometimento está lá. Na tríade, que eu chamo de tríade DPP mais C. Dedicação, persistência, paciência, comprometimento. Estou falando para vocês só do comprometimento. Só isso. Mais nada hoje. Comprometa-se. Defina aqui, daqui até dezembro. Dezembro, ó. Fala, mentora, daqui até dezembro, eu me comprometo que eu vou emagrecer pelo menos 5K. Pelo menos 5K. Ah, mentora, está difícil. Tem um maridão. Maridão aí não me ajuda. Os colegas do trabalho não me ajudam. Fica aqui. Fica aqui. Você tem que se influenciar. Você tem que se contagiar. Tira. Onde você vai pôr? Onde você vai trazer aqui a tua energia para cá? É isso que você tem que fazer. Eu sei que não é fácil. E até não é nem por você. O entorno não é fácil. O entorno é cruel. Só que quem quer a melhor vida é você. Aí se você tem a amiga gordinha, cheinha, ela vai sentir que você não está mais sendo amiga dela porque você não está junto com ela. Não, você pode ser amiga dela. Mas você não precisa ser amiga dela para você se matar em doses homeopáticas. Porque se você está inflamada, se você está com sobrepeso, se você está com a barriga da menopausa, você está se matando em doses homeopáticas. Tem que tirar isso de você. Depois, a cada tanto, o teu corpo aguenta o veneno. O corpo aguenta o veneno esporádico, hein? Ou seja, pode comer eventualmente. Hoje, domingo, pizza? Pode. Se você está magra, você pode até fazer uma pizza saudável. Lembra que eu falei que agora as rainhas ganharam o e-book de 60 receitas? As alunas do programa Magra Pós-40? 60! Elas estão maravilhadas. E lá tem até pizza. Então, pode até fazer a sua pizza na sua casa. Uma pizza saudável. Tem tanta coisa hoje que dá para fazer. Muita coisa. Então, primeiro, comprometa-se. Colocou aí? E aí E aí